Eu me remexo muito! Eu me remexo muito! Eu me remexo muito! Remexo... muito! Eu me remexo muito! Eu me remexo muito! Eu me remexo muito! Ei, Julia! O que são eles? Eles são o quê? Eles são... alienígenas! Alienígenas! Selvagens! Do futuro selvagem! Vieram nos matar, tomar nossas mulheres e metés preciosos! Levanta, amor! Não fica perto dos pés do rei, tá bom? Estamos escondidos! Silêncio todos! Inclusive eu! Quem fez esse barulho? Ah, fui eu de novo! Para! Vai! Vai! Mata! Chega! Chega! Acho que ela matou! Matou sim! Ainda tá em mim, né? Odei a aranha! São selvagens! Hoje vamos morrer! Os pés! Eu falei! Falei pra vocês! Falei pra todo mundo! Eu não falei dos meus pés! Ele estava falando com você dos pés! Peraí! Eu tenho um plano! É mesmo? Acabei de pensar num teste perfeito! Pra ver se eles são assassinos selvagens! Beleza! Deixa isso comigo! Alex, cuida disso! Marty não faz nada! E aí? Oh, caramba! Desculpe! Alex, o que você fez? Não, não, não! Não chora não! Para! Tá tudo bem! Tudo bem! Eu sou só um leão bobinho! Vou fazer bobeirinha! Tchau, tchau! Alex, viu só! Esse leão malvado assustou você! Não, assustou! Ele é um gatinho muito malvado, não é? Vem cá! Mamãe te protege! Ah, eles são tão fofinhos de longe! Você é um docinho! Dá vontade de mergulhar ali no meu café! Eles são só um bando de bocosa! Não, assustou! E aí? E aí?